O processo artístico em mim baseia-se em grande parte nas emoções que sinto por temas que me tocam, por vezes nem sabendo bem porquê e perante os quais sinto-me impelida a transpô-los para a tela ou papel através da pintura, utilizando preferencialmente o acrílico. As realidades ou assuntos que mais me tocam são os das raízes telúricas e os florescimentos anímicos da história milenar de Portugal, por vezes tão misteriosa e admirável, sentindo-os como arquétipos, transporto-os para o nosso tempo, através de construções e desconstruções dos vários elementos que estruturam a composição pictórica, utilizando o universo iconográfico abrangente, baseado em memórias tanto históricas como oníricas e imaginadas. O meu trabalho tem como ponto de partida uma imagem do tema principal que estruturei anteriormente, e através dos boços e registros que desenho e pinto em paralelo, vou compondo e dando corpo à pintura. Os elementos, frequentemente, mudam de posição, embora nunca se percam na totalidade, pois a sua memória perdura no espaço que era o seu, tanto pelos traços, pelas linhas, pelas manchas, pelas formas e transparências como por memórias significativas que ficam. E tudo é alvo de superposições, interligando-se e formando a sua própria história. Durante o meu processo criativo surgem linguagens pictóricas, por vezes bem inesperadas, as quais mantenho na pintura. São os boços, as observações diárias, os registros, as vivências, assim como estudos e pesquisas nos locais arqueológicos e históricos que visito, nos monumentos e museus, e na literatura, história, espiritualidade, filosofia e mitologia, que vão dando formas e cores à concepção inicial do trabalho. O qual torna-se, num processo criativo inquietante, com muitas dúvidas, mas desafiante, simultaneamente. Por vezes o tema primordial abre-se, transforma-se ou dá lugar a um tema atual que me interessa ou me inquieta, como é o caso da Covid-19. E surge, então, um trabalho com um resultado final diferente da base projetada inicialmente. Neste momento, estou a iniciar um novo projeto, trabalhando muito grata neste pequeno templo, cuja origem remonta ao século XVI. Então, muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio de Para Quem Os Tem. Hoje estamos aqui hoje com Maria de Fátima Silva, não é? Prazer. Ela está aqui connosco. E vamos falar aqui um bocadinho de pintura e um bocadinho sobre si. E, para começar, gostaríamos de lhe perguntar, ou pedir, neste caso, para, em alguns minutinhos, uma coisa breve, para nos falar um bocadinho de si, do seu trabalho, e assim, uma coisa geral. Então, lembro-me que desde os 12 anos eu queria ser pintora. E, depois, mais tarde, não segui logo essa vertente artística. Mas, depois, ingressei no IAD. Formei-me, tirei a licenciatura de design de interiores. Em paralelo, fiz pintura na Arco. E, depois, ainda tive alguns anos a dar aulas no Estado, embora pintasse, já tivesse uma colinha em que pintava. A partir de certa altura, achei que tinha que me dedicar só à pintura. E comecei, deixei as aulas no Estado. Fiquei a dar aulas num ateliê particular, algumas vezes por semana. E comecei a dedicar-me mais a sério, mais a fundo, à pintura. Ok. Iamos perguntar, assim, uma coisa mais filosófica, mais deep, que é o que é que significa para si a pintura. Pintar. A pintura, eu acho que é a minha forma de estar no mundo. Além da minha família, acho que é o mais importante para mim. É a sua maneira de ser, no fundo. É. Ou seja, traz benefícios quando pinta. É o seu momento de paz? É a sua pausa? Sim, além de ser o meu trabalho, são os meus momentos. E é, acho que não sabia, se tivesse que fazer outra coisa, saberia estar. Mas o pintar é um trabalho que me dá, que é muito importante. Dá-me uma estabilidade, dá-me uma leveza. É a minha forma de estar na vida, acho que é. Boa. E agora falando um bocadinho mais na vertente da faculdade, acha que a cultura, no geral, devia estar mais presente na nossa universidade e nas faculdades, se calhar de Portugal? Sim, não tenho, assim, uma noção, realmente, como é que a cultura está noutras faculdades, que não fosse a minha. Mas lembro, por exemplo, quando ainda estava a estudar, já tinha feito uma exposição na faculdade de gestão, a convite de um amigo. Portanto, nessa altura, e mesmo noutros sítios, também cheguei a fazer algumas posições a convite de alunos universitários. Neste momento, não sei bem como é que está. Mas, se não está muito presente, poderia estar, porque é sempre uma mais-valia, não é? Hoje em dia, por exemplo, nas escolas, e no currículo, a nível artístico, está-se a passar um grande problema. É que é retirada a parte das manualidades, a parte prática, e estão a beneficiar a parte teórica. O que é que acontece? A grande maioria, não são todos, claro, ainda bem, mas grande parte de muitos meninos e jovens não têm a manualidade necessária que é inerente mesmo à vida. Nem que seja para descobrir novas coisas, não é? Por exemplo, posso lhe dizer que o olho humano normalmente vê um milhão de cores. Se nós tivermos alguma formação artística, podemos ver até sete, oito milhões de cores. Ora, isso vai beneficiar a vida de todos, não é? Seja da área artística, seja de outra área qualquer. E claro que abre sempre uma tela que nós vimos a um trabalho visual, acaba sempre por nos abrir outros horizontes, nem que seja do pensar o porquê que o artista fez aquilo, qual é a mensagem que nos quer transmitir. Portanto, desta forma, eu acho que a cultura deve estar em todas as faculdades, se possível. Eu acho que isto é um problema que, no fundo, afeta todas as gerações, mas por alguma razão acho que a nossa é mais afetada, que é as pessoas que têm muito medo de se expor, de se mostrar ao mundo. Que conselho é que conseguiria dar a um jovem que tem medo de expor o seu trabalho? É mais introvertir e têm medo, se calhar, de que não gostem ou de ser julgado, seja um quadro, seja uma escultura, qualquer coisa. O medo temos todos. Pois, eu acho que é isso que é importante saber. Não tem só a ver com a pessoa que começa agora a trabalhar e vai expor, mas com 20 e tal anos de exposições, eu também tenho sempre esse receio. Eu penso que nós temos de ter uma paixão por aquilo que fazemos e depois, inerente ao nosso trabalho, é necessário expor, porque é preciso que conheçam o nosso trabalho, é preciso vendermos o trabalho, é preciso conseguir não viver totalmente da pintura, eu não consigo, mas ter, em grande parte, custear tudo aquilo que precisamos e outras coisas que são normais na nossa vida. Mas devemos, em primeiro lugar, eu acho que não será talvez a questão do ter medo de expor. Eu acho que nós primeiro temos que tentar dar aquilo que nós conseguimos de melhor, que temos, trabalhar bastante, nada se faz sem trabalho, sem desenvolvimento, e eu acho que depois, se calhar, esse receio de expor vai sendo substituído por a necessidade que há de expor. Eu acho que é mais isso, é tentar melhorarmos aquilo que somos e aquilo que fazemos, dar o nosso melhor e depois as coisas vêm por acréscimo. Eu acho que uma das coisas que eu vejo nos jovens agora será, talvez, não terem tanto... Acho que há um bocadinho uma falta de responsabilidade, ou seja, mas isso eu acho que é um pouco na sociedade em si. Nós vamos a uma loja, nós vamos a alguns sítios, e eu vejo que os colaboradores passam sempre o atendimento, por exemplo, agora que estamos a falar em logistas, passam sempre o atendimento para outra pessoa. Ou se vamos a um sítio que... Mais preguiça agora. Que tenha mais burocracia, as pessoas não tentam resolver o problema só por si. Tentam... Ah, se calhar é melhor passar para outra pessoa, que a outra pessoa é que sabe. Portanto, há uma descoordenação muito grande em termos de responsabilidade e não se promove a responsabilidade em si. Olhe, sim, eu vou ajudá-la a resolver esse problema. Eu vou tentar fazer isso. Claro que depois nós precisamos sempre da ajuda de todos, não é? Sim, até para aprender, não é? Até para aprender. Mas eu acho que o medo de facto que existe é o confronto em que eu vou assumir que vou fazer aquilo. e aquilo, ou vou assumir que vou tentar resolver um problema. Claro. Isto é bom para os alunos ouvirem. Sim, é bastante bom. Já teve algum bloqueio artista? Muitos anos nesta perfeição. Por exemplo, eu acho que após cada exposição nós temos sempre um bloqueio. E agora, o que é que eu faço? Sim. Às vezes não sei se é o que é que eu faço. Eu acho que é o conjunto de emoções que se formam para se... Eu desmontei uma exposição a semana passada. Durante esta semana eu tenho estado num universo que nem vou pintar, nem que deixe que outras coisas se façam. Portanto, há um determinado período que é preciso também para depois renovar a concentração, renovar energias que é necessário. Para acalmar no fundo. Para acalmar no fundo. Embora eu saiba aquilo que vou fazer, posso é não ter a criatividade necessária para começar logo de imediato. Eu acho que são mais... Comigo são mais esses bloqueios. São descansar para depois reiniciar. Ok. Mas quando vai fazer uma exposição, não tem aqueles bloqueios. Já tem umas pinturas feitas, mas depois há aquele bloqueio de... Preciso fazer mais alguma coisa e não sei bem. Sem ideias, se há alguma forma de... É para ao meditar? O que me acontece... Antes de montar a exposição, eu já não tenho bloqueios, porque já está tudo preparado. Tenho no início ou a meio do tempo, em que me falta para ir fazer uma exposição, em que eu começo a pensar, será que estes trabalhos são todos sursados? Será que é bom? Quanto tempo é que eu vou ter para trabalhar um pouco mais? Acabo por depois ter que ser mais incisiva no horário que tenho. Eu tenho só mais 15 dias para fazer isto, tenho mais 15 dias para fazer aquilo. É preciso o catálogo, é preciso o texto. Tudo isso. Aí é que há sempre alguns receios. Depois, a partir do momento em que todas as condições estão preparadas, já descanso. E depois é um gosto muito grande, é uma sensação muito boa, numa inauguração, depois no decorrer da exposição. Essa parte aí já é o tirar o prazer de todo aquele trabalho. Claro. Parámos agora estas perguntas mais sérias. Temos assim umas... Por enquanto, pelo menos. Exato. Temos agora um... Não é bem um jogo? Acaba por ser um joguinho. Que é a resposta rápida. Onde nós vamos dizer uma coisa e tem que responder super rápido a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Primeira palavra ou... Então, melhor lugar de inspiração. O meu ateliê. Boa. E qual é que é o melhor passatempo sem ser a pintura? Leitura ou visita de monumentos ou sítios arqueológicos. Gosto. Ok. Top 3 de livros preferidos. Gosto de mitologia, gosto de história de Portugal. Gosto de romances históricos, que hoje em dia são mais histórias... São histórias romanciadas. e como os romances históricos levam muito à emoção, eu também consigo aprender e tirar bastante inspiração. Boa. E o seu artista preferido? Graça Moraes, Paula Rê. Estilo artístico preferido. Simbolismo. E utilizar a gestualidade e o improviso. Boa. Portanto, agora sim passamos para o preferir. Que no fundo é... Nós vamos dizer uma coisa ou outra e responde aquilo que prefere. Prefere mais. Pronto. Está bem. Para começar. Pintura ou design de interiores? Pintura. Lápis ou pincel? Pincel. A pintura ou o simãozinho? O simãozinho. Tela ou papel? Tela. Ok. Agora, estamos a chegar ao fim já da nossa entrevista e queríamos lhe perguntar se tem algum conselho ou alguma palavra que ache importante dizer aos jovens de hoje em dia. Assim no geral. Eu acho que... é importante nós seguirmos o curso que nos pode proporcionar algum bem-estar para o nosso futuro. Mas muito mais importante que isso é seguir um curso que realmente gostamos e que nos sentimos realizados. Porque o resto vai se proporcionar pela vida. Claro. Acho que isso é o mais essencial que nós precisamos de saber hoje em dia. não é? Não é? Por fim, o que é que a Fátima sente que ainda falta fazer na vida? Eu sinto que há uma vida inteira para fazer ainda. Ainda há muito por fazer, não é? Ainda tem tempo para fazer tudo o que aparecer. Sim. Desafios novos sempre. Sempre. Pronto. Chegámos ao fim? Chegámos ao fim, infelizmente. Pois. Talvez tínhamos dito mais umas coisinhas. Exato. Porque nós ficávamos aqui o resto do dia. Mas foi um prazer ter lá aqui connosco aprender um bocadinho sobre o seu trabalho e sobre a pintura. E acho que os nossos ouvintes também vão gostar muito dos conselhos. Porque nós gostamos, não é? E vão-nos dar muito jeito. E eles, quando a ouvirem, também vão gostar de certeza. E pronto. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a eu. E um bom trabalho para todos. Obrigada. Igualmente. Obrigada. Ouça!